Música No santuário no céu, Deus governa tudo. As palavras de Deus muitas vezes deixavam claro que alguns itens do paraíso eram proibidos, até mesmo para os anjos. Mas a donzela desobedeceu, tocando nos tesouros, experimentando seus poderes inimagináveis para a mente de qualquer ser. E por isso, ela foi considerada culpada e punida pelos seus pecados. O raio de Deus nunca erra, a donzela foi expulsa, caindo do paraíso. De início, ela desesperadamente pediu para voltar, mas com o passar do tempo, uma voz sussurrava em sua mente. E só de tocar nos artefatos proibidos, a donzela percebeu que tinha os poderes em suas mãos. Poderes que fariam dela o ser supremo desse mundo. Foi o que disse a voz de um rei do submundo. Ela abraçou as trevas e foi em busca da sua vingança. Com seus poderes, ela voltou para o santuário no céu, para buscar os artefatos que a escolheram. Deus estava à espera dela, como se quisesse que o futuro fosse assim. Ele deu um ataque solene, mas ficou parado, como se soubesse que a bruxa iria dar o seu contra-ataque poderoso. E considerando o poder divino, o poder da bruxa não era nada. Mas mesmo assim, veio a escuridão. Deus não estava mais ali, não sabemos o que aconteceu com ele. E a bruxa se tornou um anjo sinistro e sorridente. O poder dos artefatos proibidos a transformou. A Senhora Obscura Condenada é o anjo caído do paraíso perdido. A primeira coisa que ela fez foi contaminar as servas de Deus com sua magia sombria. Aquelas que antigamente foram suas semelhantes, agora voltam a ser. A Senhora Obscura do Deleite simboliza o pecado da gula. Ela tem um desejo insaciável, além do necessário, por todas as piores coisas que o mundo pode oferecer. A Senhora Obscura do Prazer simboliza o pecado da luxúria. Uma emoção de intenso desejo pelo corpo, da carne e da dor. São novos tempos e das prisões divinas, os deuses pagãos se libertam. Deuses como o Senhor Obscuro Nergal, o deus da guerra e da morte. Ele foi demonizado e considerado o chefe da legião secreta de Satã. E o espião a serviço de Beuzebú. Agora livre, ele pode revelar a verdade. Existe um espião entre os Dark Lords. Tudo começou quando aquele Senhor Obscuro entrou em contato com o paraíso. Deus aceitou recebê-lo e diante do Todo-Poderoso, ele pediu perdão, jurando servi-lo pela eternidade. Seu nome é Senhor Obscuro Nastém. Seu verdadeiro nome é Mastema, um anjo que persegue o mal, que realiza as punições para Deus. Além de tentar os humanos e testar sua fé, ele seria o espião perfeito, acompanhando todos os passos da Estrela da Manhã. E tudo isso para manter a balança de Deus em equilíbrio. Sabendo disso, a Senhora Obscura Condenada prepara para eliminar mais um dos servos de Deus. Tudo o que é necessário é uma gota proibida do seu cálice maldito. Não vamos tolerar traidores no submundo. Que a balança seja quebrada. Nastém tentou implorar para a Estrela da Manhã. E o Senhor Obscuro Rebelde se aproximou do seu antigo servo e não disse nada. Como se o ar em volta do anjo caído congelasse a cada passo que ele dava em direção a Nastém. Aqueles que não podem servir ao submundo, aqueles que se rendem a Deus, não merecem a coroa dos anjos caídos. Isso serve para todos. Ele tirou a coroa de Nastém e tomou seus poderes para si. A nova forma do Senhor Obscuro Supremo foi revelada para todos no submundo, no mundo e no paraíso. Contemplem Lúcifer, o Senhor Obscuro da Estrela da Manhã. Chegou a hora de dominar tudo e todos. Chegou a hora dos Senhores Obscuros comandarem esse universo. Onde está Deus? Será que ele volta com o exército de Arclordes? Eu espero que sim. Vamos aguardar os próximos lançamentos para descobrir. Agora, depois da história, vamos conhecer novas cartas Dark Lords, começando com a nova magia. Gota Proibida. Envie qualquer número de cartas da sua mão e ou campo para o cemitério. Até o final do turno, reduza pela metade o ataque de exatamente quantos monstros de efeito que seu oponente controla. E também negue seus efeitos. Seu oponente não pode ativar cards ou efeitos de cards com o mesmo tipo de card original que os cards enviados para o cemitério para ativar esse card. Seu oponente não pode ativar cards em resposta a esse card ou efeito de cards com o mesmo tipo original dos enviados ao cemitério para ativar esse efeito. Você só pode ativar uma Gota Proibida por turno. Uma magia rápida muito poderosa que com certeza vai ajudar muitos decks. Agora vamos falar dos 3 Dark Lords de efeito. A Senhora Obscura do Deleite tem este efeito. Durante a fase principal, efeito rápido. Imediatamente depois que a ativação desse efeito resolver, você pode oferecer como tributo um monstro fada com a face para cima. Se este card for enviado para o cemitério, você pode fazer com que todos os monstros virados para cima que seu oponente controla percam 500 de ataque e defesa para cada monstro fada no campo até o final do turno. Você só pode usar cada efeito de Senhora Obscura do Deleite uma vez por turno. A Senhora Obscura do Prazer tem este efeito. Se este card for invocado por Invocação Normal ou Especial, você não pode ativar efeitos de monstros pelo resto do turno, exceto de Monstros Fadas. Também, escolha dois monstros Senhor Obscuros com níveis diferentes da sua mão ou deck, exceto Senhora Obscura do Prazer. Invoque por Invocação Especial um deles no campo do seu oponente em posição de defesa e adicione o outro à sua mão. Você só pode usar este efeito de Senhora Obscura do Prazer uma vez por turno. O Senhor Obscuro Nergal é o terceiro e último dos novos monstros do deck principal e ele tem este efeito. Você pode invocar por Invocação Especial um Senhor Obscuro Nergal uma vez por turno. Se seus monstros fadas atacam monstros em posição de defesa, inflija dano perfurante a seu oponente. Efeito Rápido Você pode pagar mil pontos de vida e em seguida escolha uma magia ou armadilha Senhor Obscuro no seu cemitério. Aplique o efeito do alvo e embaralhe-o no deck. Você só pode usar este efeito de Senhor Obscuro Nergal uma vez por turno. A nova armadilha do arquétipo e seu card de fusão é o Senhor Obscuro Rebelde. Envie um monstro Senhor Obscuro da sua mão ou do campo para o cemitério. Invoque por Invocação Fusão um monstro de fusão Trevas do seu extra deck, usando os monstros da sua mão ou campo como materiais de fusão. Então você pode ganhar pontos de vida igual o ataque do monstro enviado ao cemitério para ativar este card. Você só pode ativar um Senhor Obscuro Rebelde por turno. E finalmente ele, a evolução do boss do deck Dark Lord, uma das cartas mais bonitas de Yu-Gi-Oh! Lucifer, o Senhor Obscuro da Estrela da Manhã. Ele tem este efeito. Matérias, 3 monstros trevas do tipo fada. Seu oponente não pode escolher como alvo monstros fadas que você controla com efeitos de cards. Você só pode usar um dos seguintes efeitos de Lucifer, Senhor Obscuro da Estrela da Manhã por turno. E apenas uma vez por turno. Se este card for invocado por fusão, usando o Senhor Obscuro da Estrela da Manhã como material, você pode destruir todos os cards que seu oponente controla. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode pagar mil pontos de vida, invoque por invocação especial um monstro fada da sua mão ou cemitério em posição de defesa. E esses são os novos Dark Lords. O que você acha que vai acontecer no futuro dessa história? Acha que o deck vai ficar forte com as novas cartas? Comente aí embaixo. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Isso é muito importante para nossos trabalhos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.